Transcrição e Legendas Pedro Negri Nove Eu tenho filhos, professor. Quanto tempo eu ficaria fora? Oito Eu só peço que confie em mim. Sete Morphe. Tem que falar comigo, Morphe. Seis Quero resolver isso antes de partir. Você nem sabe quando vai voltar. Cinco. Votou a principal acionada. Não podia ter dito a ela que ia salvar o mundo? Não. Quatro Quando se tem um filho Três Uma coisa fica muito clara Dois Ter a certeza de que seus filhos vão estar em segurança Um Eu vou voltar Quando? Eu te amo pra sempre Mundos potencialmente habitáveis estão ao nosso alcance Isso pode impedir a nossa extinção Vamos lá Não pode pensar só na sua família, há um contexto maior Estou pensando em minha família e em milhões de outras famílias Talvez a gente tenha passado tempo demais tentando resolver isso na teoria O amor é a única coisa que transcende tempo e espaço Não adentre a boa noite apenas com ternura A velhice queima e clama ao cair do dia Fúria 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 Contra a luz que desventura Não vou conseguir Você vai sim Vamos encontrar um jeito Sempre encontramos Eu acho que eu acho muito Eu acho que o no Mar巧 M Mas Legenda Adriana Zanotto